Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser o que? Resenha, coisa que a gente gosta. Resenha, a gente quer comprar um produto, tá pensando em comprar, então a gente quer o que? A gente quer dicas, né? A gente não sabe se presta, então não sei, vou comprar? Não vou, não sei. Então, aqui eu tô deixando pra vocês toda a minha opinião, se é boa, se não é. Então, vocês já viram pelo título, vai ser a Escovalizadora Cadence, tá? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal que vai me ajudar muito. Se você gosta do meu conteúdo, deixa o seu like que ajuda muito a tia. Então, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Então, gente, eu comecei aqui passando um protetor térmico, né? Que é de leite, pra proteger o cabelo da quintura, né? Do secador e da chapinha. No caso, da chapinha não, da escova. Então, eu passo em todo o comprimento, da raiz até as pontas, sempre passando bem direitinho. Passa, passa, passa. E agora eu venho piteando, né? Porque tem que pitear, não é uma escova secadora. É uma escova alisadora, então dá uma piteadinha, pra não ficar todo embaralhado. Porque senão ela não escova também, não alisa. Agora eu venho com um secador, dando uma secada no cabelo. Não sei porque eu fiz isso, essa cara de debeloide, não sei, tá? Então, vamos lá, dando uma secadinha no cabelo. Porque queria muito que fosse escova secadora, mas não é. Então, temos que secar com um secador. Confesso que eu não tenho muito costume de secar com um secador. Então, às vezes eu dou uma estranhada, porque embaraça muito meu cabelo, porque ele é muito fino. Mas vamos lá na luta. Voltei, mostrando o resultado que ficou após secar com um secador. Bem fino, bem macio. Aqui está a escova, tá? Tô mostrando aqui pra vocês o design dela. A estética, no caso. Então, aí é a frente dela. Essas pontinhas roxas são de silicone. Como tá dizendo no site, na caixinha dela. Depois eu vou ler direitinho pra vocês. Aqui tem os botões de ligar, aumentar e diminuir temperatura. Olha aí, ó. As cerdas dela bem macias. Que isso protege o couro cabeludo da gente. Não queima, tá? Se você encostar muito, pode ser que queime. Mas ela não queima. Então, aí, ó. Aumenta, diminui e liga. Aí eu tô ligando ela. Aqui, aumentando a temperatura dela, ela tem 230 graus no máximo. Aí vocês podem ver aumentando. Então, vamos lá. Tô mostrando aqui minha raiz pra vocês. Eu tenho progressiva no cabelo, tá? Por isso tem uma parte mais lisa do que a outra. Então, eu tô mostrando antes pra vocês. E vocês verem o depois. Aqui eu já tô começando a passar, como vocês podem ver. Então, na primeira passada, eu já senti uma diferença. Já senti uma grande diferença. Que eu já venho testando ela há um bom tempo, né? Então, assim. Se você estiver passando sozinha, é um pouco dificultoso. Não fica tão perfeito. Que nem vocês podem ver aí depois. Não fica tão perfeito. Mas, se for alguma pessoa passando no seu cabelo, fica muito bom. Aqui podemos ver que eu não tenho muita paciência, né? Eu quero passar logo no cabelo todo. E pra mim, dá resultado sim, passar no cabelo todo. Eu não fico pegando mecha por mecha. Que pra mim dá muito trabalho. Se for pra ter trabalho, eu passo chapinha. Então, se é pra ser prática, eu prefiro passar no cabelo todo de uma vez. Então, eu pego bem aqui nos cantinhos. Passo bem direitinho. Na franja, eu pego bem direitinho. Então, tem que ter cuidado também pra não se queimar, tá, gente? Porque ela queima. Ela é que nem uma chapinha. Ela queima se você encostar na lateral dela. Aqui, ó. A diferença de um lado pro outro. Minha raiz. Tá vendo? Super lisinho. Bem lisinho. E olha que eu nem passei mecha por mecha. Vamos lá pra próxima. Eu gosto muito de passar na franja. Porque dá uma satisfação. Na primeira vez que você passa, você já vê o resultado. Então, vamos lá. Passa, passa, passa. E vamos alisar esse cabelo. Então, eu vou explicar aqui pra vocês o que ela promete no site, tá? Tá dizendo aqui. Já imaginou escovar e alisar o seu cabelo ao mesmo tempo? A escova Magic Liss é muito simples de usar. Basta você escovar os cabelos para ter um efeito liso, saudável, natural e sem efeito chapado. Então, esse sem efeito chapado, então, ele não promete um liso escorrido, né? Isso é um liso natural. Não promete um liso de chapinha. Até porque não é uma chapinha, né? Se a gente quiser o efeito de chapinha, a gente vai, pega a chapinha e passa uma chapinha. E também a gente quer praticidade, né? Nessas escovas, a gente procura muito a praticidade. Não procura muito, assim, a perfeição. Porque, realmente, a perfeição é só com a chapinha. Essa escova, ela é mais prática. Então, aqui, eu vim mostrando o resultado pra vocês. Como ficou por alto, né? Assim. Eu gostei muito. Fica bem lisinho o cabelo. Você tem que ter um pouco mais de paciência pra ele ficar perfeito. Mas ele dá um movimento bem legal, como vocês podem ver. Deixa o cabelo brilhoso, macio. Eu, particularmente, gostei muito. Todas as vezes que eu usei, supriu minhas necessidades. Voltei, gente, toda montada aqui pra vocês. Então, eu quero dizer que vim aqui falar sobre minhas considerações finais, tá? Voltei toda montada porque eu já tava me preparando pra gravar outro vídeo pra vocês. Então, vamos lá. Minha opinião é... Não, antes de tudo... Antes de tudo, vim aqui falar pra vocês que eu dei uma retocada. Porque eu parei, fui me maquiar, suei. Então, eu dei uma retocada aqui na frente só, com a escova. E nas pontas, eu dei uma modelada com a chapinha, tá? Só pra deixar bem claro aqui pra vocês. Minhas considerações é... A escova, ela é muito boa. Muito boa. Ela cumpre o que promete. Ela alisa. Ela tem uma temperatura muito boa. Ela esquenta bastante. Então, se você não tiver cuidado, você vai se queimar. Tenha muito cuidado porque ela pode bater aqui e pode dar uma queimadinha. Mas, assim... A escova em si, quando você coloca aqui, você coloca... Ela não queima porque ela tem saque de silicone, tá? Ela só vai queimar se você encostar de lado, assim, ó. Essa parte de lado. Ou se você apertar muito, aí ela vai queimar. Mas, assim... Eu achei até bem quente, quase como uma chapinha. Ela é muito prática. Muito prática para o nosso dia a dia, assim, é... Ai, quero passar uma chapinha. Tô com preguiça. Ou, senão, eu não tenho tempo. Passar a escovinha ligeirinho, como se tivesse pitinha no cabelo, ó. Muito boa. Então, gente, é assim. Ela não é pra se usar com o cabelo molhado, tá? Ela tem que usar com o cabelo seco. Vocês viram minha raiz, como tava no começo? Eu já tenho cabelo liso, então isso já é um passo à frente. Já dá uma ajuda a mais pro alisamento da escova. Então, assim, é... Vocês viram minha raiz, tava bem onuladazinha. Então, ela ficou bem escorridinha, meu cabelo. Meu cabelo já é super fino. Qualquer coisinha já alisa. Então, assim... Não sei se é por causa do meu cabelo, mas... Eu achei ela muito boa. Minha mãe... Ela tem um cabelo cacheado. Ela dá progressiva, mas... A raiz dela é bem cacheada. E ela gostou muito também. Ela diz que fica super lisinho. Então, já é uma opinião a mais pra vocês. Então, assim... Não sei se ela alisa o cabelo cacheado completo. Mas, assim, ela é bem provável alisar assim. Ela pode não alisar pra ficar assim, igual o meu que já é liso. Mas, ela pode alisar como se fosse um secador. Alisou e você já, em seguida, já passa a chapinha. Ela é um quebregalho, assim, pra cabelo cacheado. Ela tem um custo-benefício muito bom. Ela custou mais ou menos 100 reais. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês de quanto ela custou. E vou deixar alguns sites que vocês podem ver lá quanto tá o valor dela. Então, assim... Eu gostei muito porque ela é muito prática. Muito rápida. O meu cabelo, ele é grande. Ele tem uns 5 palmos acima da bunda. Da bunda. E eu demorei mais ou menos 10 minutos pra passar no meu cabelo. Então, assim, gente. Eu gostei. Super aprovei. Minha nota de 0 a 10 é 9. Com toda certeza. Ela ajuda muito. Ela não é uma chapinha que deixa um liso escorrido. Deixa a raiz bem esticada. Ela não é, até porque ela é um escovo, né? Ela não é uma chapinha. Mas, assim, ela pega muito nos cantinhos. Ela alisa bastante. Eu pensava que na franja ia ser bem difícil de alisar. Mas foi até que foi tranquilo. Então, assim, gente. Minha opinião é... Compre. Compre que ela é muito boa. Realmente. Eu gostei muito. Então, com certeza, você vai gostar também, tá? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Que vai me ajudar muito. Então, se você já tem. Gosta ou não gosta. Comenta aqui embaixo. Que é pra amiguinha ficar sabendo também de mais opiniões. Então, gente. Se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Quanto mais likes vocês deixarem, mais eu entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo. E eu posso trazer mais resenha aqui pra vocês. Então, comenta aqui o que vocês querem que eu traga, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.